Upgrades para o Grande Prêmio da Arábia Saudita e ritmo de corrida, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, conforme tenho avisado, minha garganta está ruim, não reparem minha voz. E esse vídeo está saindo mais tarde do que deveria, porque eu tive um compromisso hoje, um casamento, melhor dizendo. Então eu não assisti o TL1 e consegui acompanhar o TL2 ali mais por cima. Então quando eu cheguei em casa, eu fui olhar os dados precisamente para ver o que aconteceu. Então já estou contextualizando vocês. Então vamos falar sobre os Upgrades, aquilo que cada equipe trouxe para o Grande Prêmio da Arábia Saudita e que eu tinha avisado para vocês que algumas equipes trariam sim modificações. Começando com a Red Bull, que tem asa traseira e asa de feixes novos ou novas. E também tampa do motor. No caso da Mercedes, é apenas uma atualização no duto de freio. A Ferrari tem asa traseira e asa de feixe modificadas. A McLaren também asa traseira e asa de feixe. A Williams, asa de feixe e também o duto dianteiro de freio. A Aston Martin, asa traseira e duto dianteiro também. E por último, mas não menos importante, nós temos efetivamente a Visa Cash App com atualizações, conforme se tem em vídeo recente. Eles modificaram tampa do motor, sistema de resfriamento também, que você vê pela imagem ali. Além da asa dianteira e a asa traseira. Então por que essas modificações em abundância na asa traseira? Por conta da especificação do circuito, que é uma pista rápida. Então você muda a carga traseira, já que no Bahrein era mais mediana. E no geral, as mudanças são por conta da pista em si mesmo. A Visa Cash App é que tem uma atualização mais, digamos, densa em termos de buscar performance. De modificar o seu carro mesmo, e não algo já previsto pelo design. Então essas são as atualizações, nem todas as equipes levaram alguma coisa nova para a Arábia Saudí. Agora vamos para o ritmo de corrida, isso porque nós temos aquele gráfico bem legal que você já conhece aqui. Que simplifica muito a nossa vida, mas já já vou mostrar um outro gráfico aqui para vocês. Em que nós temos aqui Ferrari, Mercedes, Ed Bull, Aston Martin, McLaren e Alpine. E eu quero começar pela Alpine, porque você vê que de todas essas equipes aqui, a Alpine é a que foi pior mais uma vez. Ficou bem atrás do restante do pessoal que está sendo comparado aqui. A critério de curiosidade, eu decidi pegar um comparativo do ritmo do Gasly com o do Huckenberg no treino livre 2, porque é o treino livre realizado durante o horário da corrida. E aí nós temos um detalhe curioso. O Gasly fez o seu long run de médios, enquanto o Huckenberg fez de duros. E o que nós vemos é que o Huckenberg andou na mesma badalada, os dois andaram em 1,35 baixo. 1,35, 2, 3 e tal, ficaram andando 1,35 baixo nos seus long runs. O que pode ter acontecido aqui? Ou o Gasly estava um pouco mais pesado, com o motor um pouco mais leve, ou nós temos o Huckenberg andando mesmo melhor que a Alpine, o que já não me surpreende depois de todas as suspeitas terem sido confirmadas no Bahrein. A Alpine está muito mal mesmo. Então a Haas tem a possibilidade, pelo menos olhando aqui o Huckenberg, de bater de frente com as Alpines. Não fique surpreso se isso realmente acontecer. Se a Alpine está andando mais lenta do que a Haas tendo um pneu melhor, a situação está feia. A situação está muito feia, mas claro, vamos ter que esperar para ver. Só que Jeddah é uma pista que exige um carro ágil, coisa que a Alpine declaradamente pela própria equipe não é. Um carro que tem boa dirigibilidade, não tem também. É todo desequilibrado, muito mais pesado, não gerencia bem os pneus. Então tudo o que você precisa para essa pista de Jeddah simplesmente não existe no carro da Alpine. Triste ver o que acabou acontecendo com eles. Mas indo agora para as outras equipes. Mais uma vez a McLaren ficou bem para trás, assim como a Aston Martin. Se você olhar a parte após onde está escrito Box, Box, aquele tempo ali embaixo é a média, ok? Da volta rápida, ou melhor, do long run que eles fizeram. Você consegue ver pelo gráfico também se foi de soft ou de médio. Só o Norris e o Leclerc estão na comparação de softs aqui. Você vê que a diferença do long run do Piastre para o do Norris não foi tão grande assim considerando a diferença de compostos. Foi aí de menos de 3 décimos. É preocupante, claro, mais uma vez não sabemos quais são as configurações de cada piloto. Mas a gente trabalha com o dado que nós temos. E o que nós vimos naquele vídeo da sexta-feira lá, do grande prêmio do Bahrein, acabou se cumprindo categoricamente na corrida. Então são dados bem indicativos, como costumo dizer a vocês. Não são conclusivos, mas são indicativos. Então talvez a McLaren não esteja funcionando tão bem assim de macios no long run. Talvez o ideal para ela seja um médio e pneu duro dependendo da situação. Já a Aston Martin tem uma diferença brutal entre os dois pilotos. O Alonso fazendo 34-800 enquanto o Stroll está no 35-300 é uma diferença brutal. Não sabemos as configurações, só que na última corrida também tinha uma diferença brutal. Então eu não duvido que essa seja mesmo a realidade dos dois pilotos da Aston Martin. Já a Ferrari e Mercedes tem uma peculiaridade aqui. Você vê que o Leclerc fez o seu long run de macios e foi levemente mais rápido. Também acho que nada demais em relação ao Hamilton e em relação ao Sainz. Pela diferença de composto, eu acho que não foi um long run tão bom assim. Ainda mais considerando que o Russell fez um long run de médios na mesma faixa, na mesma casa que o Leclerc. Então ou o Leclerc estava escondendo o jogo porque o próprio Leclerc está um tanto quanto animado com esse grande prêmio, ou a Ferrari tem um problema sério com o seu long run de macios, assim como a McLaren. Talvez o macio não seja um bom pneu para essa corrida no geral. E se você pega Hamilton e Sainz como comparativo, até o Russell também estava com o mesmo composto, A Mercedes está tendo uma vantagem no ritmo de corrida, que talvez já seja aquilo que nós falamos para vocês recentemente, que a Mercedes teria mais performance para entregar do que o que foi mostrado no Bahrein. Coisa de meio segundo, o que colocaria ela à frente do Sainz, eu disse isso em um dos últimos vídeos, e realmente é o que está acontecendo aqui nessa simulação. Ela ficaria muito mais à frente do Sainz. E o curioso é que se você olha para as Ed Bulls, o Sérgio Pérez está andando na mesma balada ali do Hamilton, mais ou menos, de médio também. Então o cenário, enquanto o Verstappen está metendo ali quatro décimos no Russell, o cenário me parece exatamente o mesmo do Bahrein, sem tirar nem pôr pelo menos para essas equipes aqui. Qual que foi o cenário do Bahrein? O Verstappen sumiu na frente, ninguém viu mais o Verstappen a corrida inteira, e o Pérez era um alvo realista para a galera ficar ali andando no mesmo ritmo. Nesse caso, quem está se mostrando uma candidata para essa prova seria a Mercedes, mas a Ferrari não está longe. Então, é o mesmo cenário do Bahrein, com a Aston Martin e McLaren mais para trás, e a Alpine andando junto da Haas. Não devemos ter modificação de acordo com o que estamos vendo aqui no ritmo de corrida do TL2. Lá embaixo tem o ritmo de classificação. E olha só que curioso, também o mesmo cenário do Bahrein. Você tem uma classificação bem mais apertada, você tem o Russell fazendo mais rápido que o Verstappen, você tem o Leclerc andando na mesma casa do Verstappen, você tem o Pérez andando também ali próximo, você tem até o Stroll andando relativamente próximo, e o Alonso andando muito mais rápido. Só que claro, não sabemos aqui o que aconteceu em termos de desempenho de pneu ou de combustível. O que sabemos é, essa simulação nos dá um vislumbre de uma classificação mais acirrada, enquanto a corrida deve ser um passeio. Então já vá para o final de semana de corrida entendendo isso. Provavelmente teremos um repeteco do Bahrein. Espero que a corrida seja mais animada, tenha mais ultrapassagens, mais disputas. Mas o Verstappen provavelmente vai sumir lá na frente. Então vamos ver, vamos acompanhar para entender o que está acontecendo efetivamente na pista. Quero saber o que você viu desse treino livre 2, o que você tirou desse treino livre 2. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, entrar nos nossos parceiros, a Paddock BR com camisetas novas, cupom RessacF1 para você que tem desconto e frete grátis. Tem também produtos na Amazon e a Instant Gaming com os melhores jogos. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!